Item 6, processos para retorno de 1515-2016-39 e 11-97-2016-65. Resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Força e Luz do Oeste, a vigor a partir de 29 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública nº 21 de 2016. O diretor relator, Dr. Tiago Corrêa. O contrato de concessão de distribuição nº 22, de 1999, que regula a exploração de serviços públicos à distribuição de energia elétrica na área de concessão da SFLO, Companhia de Força e Luz do Oeste, estabelece a data de 29 de junho para a realização da quarta revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à quarta revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, e é que já vale a nova metodologia aprovada pela Resolução 660. Em 19 de abril de 2016, na 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, decidiu instalar a audiência pública nº 21, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e os limites de DECFEC para o período de 2017 a 2021, e o período de contribuições se estendeu de 20 de abril a 19 de maio por intercâmbio documental. Nos dias 27 de maio e 3 de junho, a proposta de revisão tarifária após avaliação das contribuições trazidas da audiência pública foi encaminhada respectivamente à CFLO e ao seu Conselho de Consumidores. Em 1º e 8 de junho, na sede dessa agência, foram realizadas as reuniões com os representantes da concessionária e do Conselho de Consumidores, respectivamente. A Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, por meio da nota técnica nº 84, analisou as contribuições apresentadas à audiência pública e apresentou a proposta para fixação dos limites para os indicadores de DECFEC para as unidades consumidoras da CFLO. E as informações relativas aos cálculos de perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD por meio do numerano 22. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira em 17 de junho de 2016. E a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 199, de 20 de junho, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da CFLO. Nessa data, 21 de junho de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais da SFLO. É o relatório. A revisão tarifária periódica, então, ela compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X e a nova estrutura tarifária. A tabela 1 apresenta o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, no caso da SFLO, esse efeito médio é de menos 16,48%, sendo menos 20,09% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,84% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. A diferença entre os efeitos da alta tensão e da baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão e que impactou mais intensamente os consumidores de baixa tensão, dado o aumento maior do custo de expansão neste nível de tensão. O efeito médio é de menos 16,48% decorre dos elementos que apresentam no parágrafo 16 e o gráfico 1. Então há uma redução de encargos setoriais de 3,35%, um incremento do custo de transmissão de 1,60%, o custo de aquisição de energia aqui, a supridora Ecopel, foi deliberado no item anterior, de menos 10,71%, aumento da distribuição de 0,84%, componentes financeiros de 0,17%, novos, né, e o efeito da retirada dos concorrentes anteriores de menos 5,02%, o que totaliza o efeito médio de 16,48%. Em relação ao reposicionamento tarifário, a tabela 2 apresenta todos os itens, como já de praxe. Aqui destaca-se os efeitos da CDE uso, que teve uma redução bastante expressiva, da conta de desenvolvimento energético associada ao decreto 7.945, que teve um aumento de 17,48%, a conta de desenvolvimento energético relacionada com a conta CR, que também teve um aumento, e uma redução de PID, eficiência energética e ressarcimento dos sistemas isolados, dos ICMS isolados, que teve uma redução bastante expressiva. Ao todo, os encargos caíram 19,14%, e teve um efeito médio de menos 3,35% no índice lá de redução. O custo da transmissão aumentou 24,85%, mas teve um impacto de 1,60%. O custo da aquisição de energia caiu 18,35%, e teve um impacto de 10,71%. E a parcela B teve um aumento de 4,74%, com um impacto de 0,84%. Aqui a gente pode, já foi registrado que o principal componente da parcela A é a energia, e é decorrente da tarifa de suprimento da Copel, que vai passar de R$ 260,00 por MWh para R$ 205,00. A tabela 3 apresenta esse detalhamento, tem a questão aqui do Proinfo e do contrato bilateral. E agora a gente pode ir lá para o parágrafo 23, que trata das perdas. Então, a gente tem a metodologia que contempla as distribuidoras de área de concessões comparáveis, e a média dos 4 anos civis alcançados pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com distribuidoras que atuam em área de tão ou mais complexas do ponto de vista de perdas não técnicas. E no caso da SFLO, exemplo lá da Energiza Nova Friburgo, perdas não técnicas é zero. Zero com meta zero, isso é bom. Já em relação ao que tange às perdas técnicas, se utiliza a metodologia do módulo 7 do Prodiste, e a SRD sugeriu um percentual de 4,197% sobre a energia injetada. Em relação à parcela B, ela teve um incremento de 15,2%, que é o resultado da atualização pelo IGPM descontado o fator X. No caso da SFLO, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido, no caso da metodologia para os custos operacionais diferentes. Então, como resultado, foi estabelecido uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo, para que, afinal, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. Com a aplicação da metodologia, resultou uma diminuição dos custos operacionais de menos 1,78% ao ano. Não foi necessário alterar, ajustar a meta decorrente do limite de mais ou menos 5%. E, quando da comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação também resultou em uma relação inferior a 120%, de modo que não foi necessário um ajuste por conta desse indicador também. E o resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente, na tarifa, contribuindo para uma redução média de 0,47%. Em relação ao custo anual dos ativos, a remuneração do capital experimentou um incremento de 52,96% em relação aos valores hoje existentes, o que representou o impacto da tarifa de 0,82%. O aumento do OOC, como já registrado anteriormente, lá no caso da Coppel, passa de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais. Em referente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 0,22% em relação aos valores hoje existentes, a tarifa, o que impactou o impacto desprezível. A situação provém do aumento da base bruta, combinado com a redução da taxa de depreciação, que foram quase da mesma ordem. A tabela 4 apresenta os componentes financeiros do processamento. O componente financeiro mais expressivo foi a CVA Energia, como a gente já destacou lá em cima na análise da tabela 2. Quanto à subvenção da CDE para o ressarcimento dos descontos retirados da tarifa, o valor a ser repassado pelo Eletrobras, a CFLO, vai ser, entre julho de 16 e maio de 17, vai ser de R$ 108.052,54, e já inclui a diferença do período de 15 a 16. Em relação ao fator X, o componente PD, que estima os ganhos de produtividade, foi fixado em 1,07. O componente T, que estabelece uma trajetória para redução de custos operacionais, foi considerado um T de 1,38%. E o último componente do fator X, que é o Q, considera a qualidade e é definido em cada reajuste também, para esse processo foi estabelecido que ele é de 2,45%. A comparação entre a audiência pública e o resultado final, foi sugerido um valor de menos 16,25, e o valor final foi de menos 16,48. Então, bastante aderente. Está na tabela 5, logo abaixo do paráfio 43. Depois, no paráfio 45, temos os gráficos com os 100 tributos, o custo da distribuição é de 21%, o custo da energia é 51,8%, o custo da transmissão é 9,11%, e cargos setorais totalizam 18,1%. Ao se incluir os tributos, principalmente com o ICMS, que tem um peso de 28,9%, os tributos respondem por 33,9% da tarifa, a distribuição por 13,9%, a energia por 34,3%, a transmissão por 6% e os encargos setorais por 12%. O gráfico 4 ilustra a evolução da tarifa residencial B1 nos últimos 9 anos, em comparação com o GPM e com o IPCA. Então, aqui no caso, a gente vê um movimento bem semelhante com o que ocorreu com a Coppel, a tarifa está no patamar um pouquinho superior, mas, a partir dessa revisão, ela volta a se situar abaixo do GPM e do IPCA. Em relação aos limites de DEC e FEC, no gráfico 5 apresentado o histórico da apuração, os limites globais propostos de DEC e FEC. Em relação aos limites globais propostos, a redução média anual é de 0% para o DEC e de 1,87% para o FEC. Então, o DEC está na casa de 7,4% e ele permanece como 7,4% ao longo de todo o horizonte. E o FEC está em 8, ele permanece em 8 nos anos de 17 e 18, depois caminha para uma redução do patamar de 7,4% em 19 e 20, e depois para 7 e 21. destaca-se que o apurado da distribuidora é bem abaixo dos limites. quando se apura ela com as distribuidoras do sul, também se verifica que ela tem uma posição, um desempenho muito melhor, tanto para a DEC quanto para a FEC. A tabela 6 apresenta o número de compensações, também é uma compensação bastante decrescente, tanto em número de compensações quanto em valores. O ano de 2016 não está completo, mas o ano de 2015, na metade agora, já se verifica que está abaixo do ano de 2015. Então, fundado no exame e nas considerações do processo 48.500.00015.2016.39 e 48.500.0001.97.2016.65, voto pela aprovação dos resultados detalhados nas formas das resoluções e anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da SFLO, a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,48%, sendo menos 20,09 para os consumidores em alta tensão e de menos 13,84 em média para os consumidores em baixa tensão. Fixar a tarifa do uso de distribuição, TUSD e de energia, TE, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da CFLO, aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras, de modo a custear os descontos tarifários, fixar o componente PD do fator X em 1,07, o componente T em 1,38, e fixar os indicadores do componente DECFEC no período de 17 a 21 a serem observados na CFLO e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajuntes de 17 a 20, conforme tabela em abaixo, em que a perda não técnica é 0% e a técnica é 4,2%. É o voto. Bem, aqui, como foi comentado pelo doutor Tiago, de fato, ela é impactada pelo processo que deliberamos no item anterior, naquela é suprida pela Oeste, é suprida pela Copel. Então, em grande medida, essa redução se deve à mesma razão que foi comentada na Copel, que rebate na Oeste via custo da energia elétrica adquirida pela Oeste. Mas aqui, realmente, vale reforçar o que foi relatado, que, primeiro, é uma concessionária, claro, dada a característica da área de concessão, isso é favorável, né? Mas, tanto o nível do limite estabelecido, tanto para o DECFEC, já é um limite bastante baixo e ela ainda consegue um desempenho bem abaixo do limite estabelecido. Então, isso realmente é muito positivo. E a mesma coisa se vê com relação às perdas, né? Quer dizer, mesmo a perda técnica é 4,20, é uma perda baixa, e a perda não técnica, com essa trajetória também de zero. Então, isso tudo influencia na tarifa, que, embora tenha aquele comportamento que o gráfico mostrou, mas, olhando o valor absoluto, é uma tarifa que não é tão alta, exatamente porque não tem a perda imputada aos consumidores, a perda regulatória é muito baixa, né? Então, realmente, é uma concessionária muito interessante sob o ponto de vista desse desempenho, né? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CFLO a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,48%, sendo de menos 20,09% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 13,84% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar atuos de ITE para a concessionária, aprovar os valores mensais, o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar os componentes, o PD do fator X em 1,07% e o componente T do fator X em 1,38%. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC, para o período de 2017 a 2021, ser observados pela concessionária, e fixar também o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes também no horizonte de 2017 a 2020, sendo as perdas técnicas em relação à energia injetada de 4,20% e as não técnicas de zero nesse horizonte. Próximo item.